O Academista da UNITEL defende a importância do Programa de Recuperação Econômica para aliviar as despesas familiares durante o estado de emergência. O Governo defende que o Programa da Cesta Básica tem como objetivo principal agilizar as dificuldades dos cidadãos que os efetivos da situação à pandemia. Também Faustino Soares, um Academista da UNITEL, avalia positivamente a iniciativa do Executivo, considera-o útil, embora não resolva todos os problemas da população. O Governo distribui atualmente conjunto de bens alimentares, equivalente a 25 dólares americanos, aos agregados familiares. O Programa de Atribuição de Cesta Básica aos cidadãos realizado com o intuito de mitigar a crise econômica durante o estado de emergência.